Enquanto pra algumas pessoas calibrar os pneus é moleza, pra outros essa é uma tarefa de grande mistério. Eu sou a Ana Júlia Stekelberg da redação do Portal 6 em Goiânia e neste vídeo te ensino a forma correta de deixar a pressão interna dos pneus no calibre ideal e sem perrengue. Antes de tudo, entenda que calibrar os pneus é algo extremamente necessário e importante, não podendo ser ignorado. O primeiro ponto que você precisa entender é que fazer isso é uma forma de economizar combustível. Isso porque o carro que roda com os pneus murchos exige mais do motor, que consequentemente queima mais combustível. Outra coisa é que manter essa calibragem regular acaba reduzindo a manutenção do seu carro, já que o motor vai funcionar melhor, o amortecimento, suspensão e assim por diante. Bom, e não podemos esquecer, os pneus calibrados evitam acidentes, já que quando estão murchos aumentam as chances de derrapar, aquaplanar e perder o controle da direção do automóvel. Mas agora vamos lá. Antes de ir até um calibrador do pneu, leia o manual de instruções do seu carro. É a partir dele que você vai saber qual a calibragem ideal e tudo sobre a melhor manutenção dele. Assim você rodará com a quantidade de pressão adequada em seu veículo, evitando problemas futuros. Por fim, e não menos importante, saiba a hora certa de calibrar os pneus. Segundo especialistas, devemos fazer isso nas primeiras horas do dia, enquanto o carro ainda está frio. O calor faz o ar expandir e alterar a calibragem que você acompanha no equipamento de ar. Me conta aqui nos comentários, você sabe executar bem essa tarefa? E sabia que existia esse horário certo? Sempre acompanhe o Portal Cês aqui no YouTube e em nosso site e nas redes sociais. Nos vemos em breve!